Fala maluco, estou aqui pra lhe indicar O doutor volante, o melhor pra te ajudar Mas não tenha medo, amigo, da sua direção O doutor volante é a solução Discute, amigo Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe no final Mas não se preocupe, amigo, chegou a solução O canal do doutor volante, 100% aprovação Fim de papo Fala maluco Estou aqui pra lhe indicar O doutor volante O melhor pra te ajudar Mas não tenha medo, amigo, da sua direção O doutor volante é a solução Discute, amigo Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe no final Mas não se preocupe, amigo Chegou a solução O canal do doutor volante, 100% aprovação Fim de papo Fala maluco Beleza? Como é que vocês vão? Tranquilo? E aí? Sejam bem-vindos a mais uma live Daqueles ajustes finais aqui Normal mesmo Né? E vamos ver quem chegou aqui primeiro, pô Temos aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Luana Pereira, Glaucia Favacho Obrigado pela presença, Lulu Lucas Aparecido Mimi Fala, linduana Beleza? Luana Pereira também Mais uma vez Lucas Aparecido Caraca, que legal Rafael Silva Isabel Jacinto Mandando boa noite ali Obrigado Eliane Gassman também Muito obrigado Fabrício Tamo junto, Fabrício Fabrício Correia Rafael Silva Ivone Maria Silva do Santos Fala, Ivone Tava agitado ao grupo o negócio, hein? Kelly Rosa Lindora Maria Caramba, quanta gente Que legal Anderson Araújo Lindaura Rafael Rafael Silva Sobralque Ribeiro Guilherme de Souza Costa Lucas Aparecido Foi errado É normal Eu também erro pra caramba aqui, cara Tiago Barreto Camelê Fala, meu compadre Beleza? Anderson E Renata França E Renata França Elígios Torren Tudo bom, Lindão? Boa noite Elígio, você esqueceu O teu negócio aqui, tá? Tá aqui guardado Elígio, meu amigo aí Pessoal, esteve aqui em casa ontem Esqueceu o negócio dele aqui Tá aqui guardado Tá, filho? Lindaura Maria também Um abraço Guta locutora Tudo bom, Lindona? Como é que vai? Então, hoje nós vamos... Elígio, fica... Presta atenção na live aí Que é interessante o tema de hoje, tá? Hoje nós vamos trocar uma ideia Vai ser praticamente uma aula teórica Tá? Inclusive tem tempo que eu não faço isso Que eu não dou uma aula teórica A última tem bastante tempo, inclusive Tem alguns meses Talvez até um ano já E eu vou estar trazendo pra vocês aqui, né? As condições adversas Como eu havia prometido aí Lá no banner do Instagram Que inclusive também peço pra vocês aqui, ó Não se esquecerem de se inscrever Cadê? Olha lá o nosso inscreva-se ali no cantinho Muito obrigado aí pela inscrição de todo mundo Dá lá, mas se inscreve logo Que a hora que eu começar a aula O negócio vai começar a ficar meio corrido Entendeu? A matéria é importante O tema é importante E vai agregar muito Na sua forma de dirigir Beleza? Conhecimento não ocupa espaço É interessante sim, tá? Pode acompanhar Que eu tenho certeza Que isso aqui vai ser muito útil pra vocês E tá aqui o link da nossa inscrição Aqui no canto da tela Vou botar aqui também Nas nossas redes sociais E... Opa, Renata Obrigado aí pela sua inscrição Cantou um fusquinho aqui na minha cabeça Obrigadão, Renatinha Beijo, obrigado Seja bem-vindo ao canal E tem aqui também o nosso Facebook E o nosso Instagram, tá? O YouTube nem sempre notifica as pessoas Não sei o que tá acontecendo O que vem acontecendo Não sei por conta da pandemia ou não Então eu peço também Quem gostou do conteúdo do canal Que siga nas redes sociais Pra poder estar recebendo uma notificação Que inclusive o Instagram também, né? Eu boto sempre algumas coisas Mais minhas, pessoais ali É bem engraçado, bem divertido Segue lá que você vai rir Com certeza vai se divertir bastante Além de também agregar valor O seu conhecimento em relação à autoescola Tudo bem? Então, olha só Vamos lá Vamos ver quem chegou aqui nesse momento Tatiana Tousas Tudo bom? Um abraço Um beijo pra ti Ivone Cadê a sua namorada do seu lado? Ela tá fazendo unha Lá na sala A unha da irmã dela E Eliane Gajl Por favor, como eu faço pra ter mais segurança Dirigindo sozinha? Fico muito nervosa Calma, lindona Olha só As outras lives que eu botei aqui Tem live com esse tema Tá? Eu falo uma hora só sobre esse tema Com dicas muito importantes, Eliane Então eu te aconselheiro Que você desse uma olhada aí Umas duas, três lives pra trás Que eu tenho certeza que isso daí Vai ser muito bom pra ti também Tá bom? Mônica Tudo bom, lindona? Muito obrigado Diego Martins Guta E Rafael Silva Patrícia Matheus também Tem um monte de número ali Bastos Mandando boa noite Muito obrigado Valeu mesmo Tatiana Toulsas Consegui tirar o carro do lugar Graças a você, obrigado Ah, que legal Fico feliz, hein Saber que te ajudei de alguma maneira Tá, lindona? E excelente pastel Olha lá, o Elidio tá falando É, Elidio comeu pastel aqui em casa Não é aquele pastel do Instagram? Então Elidio tava aqui em casa comendo Muito bom, né? Rodolfo que arrumou lá o recheio de camarão Fizemos de carne moída E arrebentamos hoje Fui lá na peixaria, Elidio Comprei camarão hoje pra Valéria Mas vamos lá Vamos dar início aqui Tá? A nossa A nossa live Pra No caso A nossa aula teórica, né? Deixa eu tirar essas redes sociais Daquele monitor primeiro E jogar o nosso Segundo monitor Que é o que tá Aparecendo Nesse momento Né? Eu vou soltar uma musiquinha de fundo Aqui como de praxe Sem toda live eu solto mesmo Ih, calma aí Tá lá Pronto Tá saindo uma musiquinha aí Tá tranquilo Eliane, obrigado Fico feliz que tenha gostado dos vídeos Tá? Ih, Denise Mandando boa noite aí Muito obrigado, Denise Bom, vamos dar início aqui A nossa aula Fala, Elidio Beleza? Eu vou ter que tirar o chat da tela Tá bom? Mas daqui a pouco Assim que eu Der uma pausa Eu volto pra vocês Porque o tema Como eu falei É importante O tema tem relevância E eu não vou poder Sinceramente Ficar olhando muito Pro chat não Entendeu? Eu exijo um pouco De concentração aqui Pra eu passar isso pra vocês De uma forma impecável Né? Então calma aí Vamos lá Primeiro Eu gostaria de anunciar a vocês Deixa eu tirar o chat Rapidinho Já volto com ele já já Bom Aqui embaixo Um último recado, né? Antes de iniciar nossa aula Tá passando aí Na legenda Os dias e os horários dos vídeos Muita gente me pergunta Júlio, que dia que sai vídeo seu? Júlio, que horas que é o vídeo? Júlio, como é que eu faço Pra poder ver o WhatsApp? Tá tudo aí Tá passando aí embaixo Tá? É só você dar uma olhadinha Anota o telefone aí Manda o WhatsApp Tá com alguma dúvida Do canal aberto Pra isso mesmo, inclusive Bom De cara eu gostaria de falar Com vocês o seguinte Já há bastante tempo Nós estamos programando aqui Um curso online teórico Há bastante tempo Pra quem me conhece Há mais tempo Sabe como é que eu sou chato E meio perfeccionista Né? Em relação às coisas que eu produzo Conteúdo que eu produzo Tanto que essa live Que tá chegando na casa de vocês É uma live que tá chegando Em Full HD Full HD real 1080p, 60fps Então tudo que eu procuro fazer Eu procuro fazer Da melhor forma possível Beleza? Fala aqui, Dô Tamo junto Então aqui eu separei pra vocês Esse arquivo aqui em PDF Tá? Que ele é a nossa apostila Claro que tem todas as matérias Mas a de direção defensiva Que inclusive foi feito Por um dos patrocinadores do canal Da Orion Comunicações Né? E Orion Educacional Vou abrir aqui Vou abrir aqui Um pedacinho do PDF Pra vocês verem A qualidade do material Tá? Ahn... Esperar abrir Pronto Tá aqui ó Essa daqui Vocês estão vendo em primeira mão Como é que vai ser A nossa apostila online O nosso curso online teórico Tá bom? Ó Muito bem feito Muito bem elaborado De uma forma didática Muito bem Muito fácil De muito fácil compreensão Beleza? Pra quem for do grupo do WhatsApp E tiver interesse Tá? Vai sair de graça Não tem problema nenhum Vai ser totalmente gratuito Pro pessoal do grupo do WhatsApp Que é o pessoal mais Que segue a gente mesmo Que tá sempre ali Acompanhando o nosso trabalho E pras outras pessoas Também não fique preocupado Vai sair muito baratinho Vai sair a um preço Muito acessível Pra todo mundo Essa apostila Ela vai sair Esse curso Ele vai sair Ahn... No formato em PDF A pessoa que, né? Adquirir Vai tá levando em PDF Vai tá levando em videoaula E vai tá levando em audiobook Então ela vai levar Três formatos Pelo preço de um Né? E pode ficar tranquilo Não vai sair Mais do que Mais do que 30 reais Tá? Porque a intenção aqui É justamente A gente passar o conhecimento adiante Desde que eu comecei o canal A minha intenção sempre foi essa Né? Então Vai ficar um troço acessível Para todos Tá? Por acaso, né? O tema Da nossa Aí ó Código de Trânsito Brasileiro Conhecendo o Código de Trânsito Troço bem legal Tem todas as matérias Quer ver? Deixa eu até tirar minha câmera aqui Porque eu tô tampando algumas figuras Ó Tá vendo? Aqui vai ficar O professor dando a explicação A explanação E A matéria Ao fundo Dessa forma Vai ficar muito fácil E também vai ter Um grupo do WhatsApp Exclusivo Só pra quem pegar Ou Telegram Tanto faz Pra quem pegar a matéria Né? Pra quem comprar a apostila Pra poder tá tendo aula de reforço Com dias e horários Com explicador particular Então Sinceramente Não vejo possibilidades Nenhuma da pessoa Ficar reprovada Depois de receber um material De qualidade Como esse daqui Um conteúdo Como esse daqui Beleza? A intenção do nosso vídeo de hoje Inclusive É Em cima Desse material Onde eu vou trazer pra vocês As condições adversas Como eu botei no banner Lá do Instagram Porém É uma É uma É uma Como é que eu vou dizer assim É um conteúdo Que ele exige Muito tempo Pra poder explicar isso Né? Só essas informações iniciais Que eu passei pra vocês Ahn Já me consumiu 16 minutos Então eu tenho que andar Com a matéria Aqui pra poder passar pra vocês Show de bola? Vou fechar aqui Ó Muito boa Tá vendo? A gente fala sobre chuva Fala sobre tudo Vamos falar sobre isso daqui A condições adversas O que são condições adversas Ó lá Tá vendo? Muito interessante Inclusive isso daqui É interessante também Cadê? Opa Aqui ó Olha aqui Artigo 230 Tá vendo aqui ó Conduzir o veículo Sem ligar o limpador de parabrisa Uma infração de natureza grave Tá? Bom Vamos lá Vamos diminuir isso O negócio aqui E vamos dar início A nossa A nossa realmente Hoje vai ser uma aula mesmo Tá? Porém Dentro daquela descontração Que a gente sempre faz Tá bom? Então pode ficar tranquilo Vou ler o nome de todo mundo Daqui a pouco a gente joga WhatsApp na tela Vai ter patrocinador Vai ter tudo normal Beber uma água Então olha só Em condições adversas De tempo Tá? O que é uma condição adversa? Condição adversa É tudo aquilo Que tira o motorista Do seu eixo Por exemplo Qualquer coisa Que venha atrapalhar Uma condição adversa De via Pode ser buraco Na pista Pode ser uma vegetação Cobrindo uma placa Pode ser uma Uma sinalização inexistente Ou ineficiente Tá? Uma placa coberta Ou placa pichada Isso é uma condição adversa Uma condição Vou dar exemplo De condição adversa De condutor Uma pessoa com sono Uma pessoa Bêbada Uma pessoa Que tomou um medicamento Uma pessoa com vontade De ir ao banheiro Né? Por incrível que pareça A vontade de ir ao banheiro Quando você tá apertado Na condução do automóvel Na direção do automóvel Você muda a forma de dirigir Você quer correr Você quer chegar logo Então isso já é uma condição adversa De condutor Tá? Condição adversa de tempo Seria chuva Seria não É chuva Né? Granizo Vento Ah... Deixa eu ver mais o que Calor Né? Uma série de coisas Então nós vamos falar hoje Sobre as condições adversas De tempo O que sobrar de tempo Depois de eu explicar isso aqui Que a matéria é um pouco extensa Aí a gente vai trocar uma ideia A live provavelmente hoje Vai passar de uma hora Tá bom? Então vamos lá Falar sobre condições adversas Tem tempo que eu não faço isso, hein? Então desculpa aí Se eu errar alguma coisa, hein? Condições adversas de tempo, cara Olha só Chuva Nós vamos trocar uma ideia Sobre chuva Dirigir na chuva É um troço meio complicado, né? E que as pessoas normalmente Não estão muito acostumadas Porque não chove Com tanta frequência Principalmente pelo menos Aqui no Rio de Janeiro Não chove com tanta frequência E quando chove, né? Pode ser aquela garoa mais inicial Ou então pode ser Aquela pancada de chuva De verão Cada uma tem as suas particularidades Tem essa pasta Que tá aqui Do outro lado aqui, ó Aqui em cima Lá no desktop Aqui, ó Que eu tô com os vídeos aqui Salvos pra gente poder mostrar Algumas coisas, tá? Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer Quando começar a chover De cara É você diminuir a velocidade Obviamente você tem que diminuir A velocidade Por conta de que você vai perder A aderência do pneu com o pavimento Beleza? Então começou a chover A primeira coisa que você faz É, obviamente, reduzir um pouco a velocidade Tem gente que olha pra placa de regulamentação De velocidade máxima permitida na via Exemplo, 80 por hora A pessoa acha que aquela placa ali É pra você andar a 80 E não é pra você andar a 80 É pra você Se você quiser Sobre condições ideais de tráfego Você atingir até 80 km por hora Perfeito? Não é uma regra Ah, tá escrito 80 Eu tenho que andar a 80 Não Você não tem que andar a 80 Você anda a 80 Sobre condições ideais Caso você queira Só isso Tá? Aumentar a distância de segmento A distância frontal Sabe aquela distância de segurança De dois segundos? Quando você passa por um veículo E simplesmente você Você tá dirigindo aqui Você olhou pro carro da frente Aí o carro da frente passou por uma árvore Você conta 51, 52 Você passou pela mesma árvore Significa que você tá a dois segundos de distância Do carro da frente Obviamente, se tiver chovendo Você, no mínimo, dobra isso Bota quatro segundos Por natureza Por dedução Por intuição A pessoa já tem mais chance É, mais chance não A pessoa já tem mais propensão Vamos dizer A aumentar essa distância De uma forma natural Tá? Começou a chover Dificulta a visibilidade Você perde um pouco Da sensibilidade do carro no asfalto Você já reduz naturalmente E já aumenta a distância naturalmente Beleza? Redobrar a atenção Prestar muito mais atenção Em tudo que você tá fazendo Principalmente Nos sinais sonoros Às vezes Por exemplo Pode ser que você esteja Trafegando por uma via Onde tá chovendo muito O barulho da água No automóvel Abafa o som externo Se o teu carro tiver Calhas laterais Deixa aberto pelo menos Um dedinho Pra você poder pegar no ouvido Uma motocicleta passando Ou algum Por exemplo Um caminhão Se aproximando Entendeu? Isso também influencia De uma forma muito boa Tá? A forma de você Dirigir E Trocar as palhetas Do limpador de para-brisa Tá? Aí agora Eu vou ter que abrir aqui Minha pastinha Porque olha só Essas três coisas primeiras Que eu falei com vocês Não dá pra começar a matéria Sem antes falar isso Tá? Que é diminuir a velocidade Aumentar a distância E redobrar a tensão Isso é de praxe Agora Em relação a palheta Do limpador de para-brisa Que tá aqui Né? Cadê ele? Vou aumentar essa pasta aqui Limpadores de para-brisa Pra quem não sabe As palhetas do limpador de para-brisa Essa daqui Elas tem que ser Trocadas Cadê ela? Olha lá Bonitona Tem que ser substituídas A cada 12 meses Inclusive isso É questão de prova teórica Beleza? Cai na prova Com muita frequência De quanto em quanto tempo Que se troca a palheta Do limpador de para-brisa De 12 em 12 meses 6 em 6 meses De 3 em 3 meses 12 em 12 Entendeu? Então tem que fazer a substituição Sim Ah, mas eu quase não usei Não interessa Tem que fazer a substituição Porque eu vou te explicar Por conta disso aqui Quando você não faz A substituição Das palhetas de para-brisa Não vai dar pra ler aqui Deixa eu chegar até um pouco Tirar minha câmera aqui Pra poder ficar mais fácil Pra vocês Ó Se vocês repararem Olha aqui Ela quando tá desgastada Acompanha o cursor do mouse Ela quando tá desgastada Toda serrilhadinha assim É porque ela já tá Ressecada Ela não vai Limpar Né? Ela não vai capturar Capta toda a água existente No para-brisa E dessa forma Vai deixar algumas linhas Da água Essas linhas Fica difícil De você enxergar A palheta Quando ela tá com Um problema de folga Também Aqui nesse parafusinho Ela fica dando Aquela espancada Batendo no para-brisa E também pode ser Por conta Até mesmo Da borracha dela E aí basicamente isso Aqui é a mesma coisa Da 1 E aqui também É basicamente A mesma coisa Da 2 Só que o defeito Tá em outro lugar Mas você vê Por essa imagem aqui Que ele não está Limpando como deveria A água tá sendo Como é que eu vou te dizer Assim Representada por um líquido Vermelho Alguma coisa do tipo Né? Vamos lá Beleza Então a palheta Do limpador de para-brisa Tem que ser substituída A cada 12 meses Show de bola Beleza Uma outra coisa Vamos aí Vamos aí O vídeo Não Só a foto mesmo TWI Agora Vamos falar Do pneu Tá? Júlio Posso usar pneu Remote? Cara Não Não pode Tá? O ideal é que você Não use não Beleza? O ideal é que você Use pneu Que nunca foi Recapiado Porque uma série De problemas Cada pneu Tem um tempo De vida útil Sabe? E a partir do momento Em que você Consumiu todo aquele Tempo de vida útil Você botar uma nova Camada de borracha Por cima dele Não é a mesma coisa Então Pneu remote evita Eu por acaso Tinha no Siena Um pneu remote Como estepe Porque pra quem não sabe O estepe Ele é feito pra andar Apenas o mínimo necessário Pra você conseguir Socorrer o automóvel Beleza? Paulo César Um abraço pra ti Rosemary Beijo pra você Lindona Beijo pra Dona Anissa Valeu Deixa eu fechar Isso daqui Vamos voltar Outra pasta Aqui E agora Eu quero botar Um vídeo Pra vocês verem Eu vou ter que parar A música Ah não Não é isso não É o TWI Vou falar sobre o TWI ainda O TWI É essa marcação Aqui Deixa eu tirar Minha câmera De novo Pra quem tem carro Depois dá uma olhadinha Na garagem Que você vai ver Aqui Essa marcação É o que se chama TWI Por que que isso daqui É importante Porque esse Essa borrachinha É um limitador De altura Da Como é Isso É um limitador Da altura Do consumo Do seu pneu Se você atingir A marcação Do TWI Esse pneu Tem que ser descartado Você tem que ser descartado Você tem que se livrar dele Tá Não joga fora não Na rua Em qualquer lugar não Você leva pra uma Recaustadora Pra uma loja dessa De pneu Eles ficam com isso lá E você Bota um pneu novo Onde o TWI Tem 1,6 milímetros E se vocês repararem No pneu Tem aquelas valas Ali Tá vendo Aqui eu vou mexer O mouse ali Tá vendo Essas valas Que o pneu Oferece aqui Elas funcionam Dessa forma Aqui Assim Puxando a água Pro centro do pneu E projetando Ela pra trás Quem já andou De bicicleta Na chuva Aí sabe Como é que é inconveniente O pneu Joga a água Lá atrás E molha Tuas costas Todas Quando você Tá andando De bicicleta Na chuva Tá E isso acontece No carro também Obviamente Se o TWI Tiver desgastado A canaleta Fica muito rasa Ela não vai conseguir Sugar a água Pro centro do pneu E projetar Tá Lá pra trás E o carro Pode acontecer O fenômeno Da aquaplanagem Ou hidroplanagem A gente vai falar Sobre isso daqui a pouquinho Eu tô correndo aqui Porque já são 26 minutos Tá Então eu tô tentando Sintetizar Compactar o máximo Possível de informações Beleza Mas fica ligado Nessa live Beleza Falamos sobre o TWI Qual é a profundidade Do TWI 1,6 milímetros Se cair na PRO Cai muito em prova Teórica Inclusive Qual é Vou falar de novo Qual é a profundidade Do TWI 1,6 milímetros Beleza Show de bola Então Visto isso Nós vamos ver Aqui agora Um pneu Onde foi atingido O TWI Olha lá Tá vendo Pode ver que ele tá Bem baixinho Ainda tem um pouquinho De carne Carne entre aspas Borracha No pneu E Mas aqui Quando o rapaz Passa a caneta Ele A caneta Ela passa De um lado Pro outro Naquele friso Que eu te falei Sem acontecer Nenhum tipo de resistência Então ela Ela desliza Para lá E desliza Para cá Dessa forma O pneu Como está aí Nessa foto O pneu tem que ser descartado Numa empresa autorizada Para isso Provavelmente Na loja Que você vai comprar O pneu novo Eles vão ficar Com a carcaça velha E você Bota um pneu novo Show de bola Isso aí é um pneu ruim Agora o que ocasiona Isso daí Bom Podem ser várias coisas Beleza Eu vou te falar Pelo menos as principais Que são essas daqui Vou tirar minha cabeça Daqui de novo Que eu estou atrapalhando Calma aí Deixa eu tirar a câmera Aqui Vamos lá Vou abrir aqui a foto Isso Vamos lá O pneu com pouca pressão Se você reparar Repara no cursor do mouse Está acompanhando o cursor do mouse Aqui no cantinho Então olha para ele Aqui Tá E aqui Vai ser a área de maior Atrito do pneu Quando o pneu estiver vazio Vazio que eu digo É com pouca pressão Se você reparar Isso aqui é o solo E aqui é o pneu Que ele não está tocando direito No pavimento Então obviamente As laterais do pneu Vão ter um consumo maior O TWI Ele está presente aqui 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 Está vendo? Aqui 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 Os da lateral O TWI já atingiu Então não importa Se o meio dele estiver bom Se atingir na lateral O carro não passa na vistoria Tá? O pneu tem que ser descartado O pneu Lá no canto da direita agora O pneu com pressão excessiva Ah vou botar bastante pressão no meu pneu Que eu gosto do carro durinho Que vai economizar combustível Porque não sei o que Tem gente que inventa o que falar Né? Então Quando você bota muita pressão no pneu Você vai consumir mais o centro Da banda de rodagem dele O TWI Olha esse pneu da direita Para o pneu do meio Está vendo? Apagou tudo aqui Então também Esse pneu Obviamente vai ter que ser descartado Não estou falando Só sobre o pneu não Isso daqui vai influenciar De uma forma muito crítica Numa necessidade De repente Uma frenagem de emergência Ou durante um dia de chuva Beleza? A pressão ideal Se você ver Toda a superfície Deixa eu voltar para a minha câmera aqui agora Toda a superfície do pneu Ela está tocando Ela está encostando Imagina que aqui é um pneu Quer ver? Deixa eu ver se eu posso conseguir representar Vou fazer com um papelzinho aqui Vamos imaginar Isso daqui é um pneu Beleza? É um pneu É um pneuzinho Pronto Então olha aqui Se você botar pressão Pouca pressão Vai acontecer isso aqui O pneu Ele literalmente Vai fazer isso daqui Vai ficar ruim de mostrar com isso aqui Bom é copo plástico Assim Se você reparar no meio Ele vai amassar E o ponto de atrito Vai ser nas laterais Porque na lateral do pneu Tem uma coisa que se chama talão E ela é mais dura Para acontecer a sustentação do carro E para que o pneu Não vire uma rosquinha Não vire uma bexiga Tá? Então Alto foco aí Então Pouca pressão Consome as laterais Muita pressão Consome o centro O pneu com muita pressão Obviamente é o oposto Ele vai ficar Mais assim E vai consumir Mais essa parte de carro O pneu aí Deve estar Na faixa De uns 230 reais Multiplica por 5 Que você vai ver O tamanho da facada Beleza? Princípio inteligente Tiago Barreto Camilier Estavam falando ali Sobre o pneu Remold Eu não curto Pneu Remold Porque eu não acho Muito seguro O pneu Assim como qualquer outra coisa Que você compra Ele tem o seu tempo De vida útil Então O que é um pneu Remold? É um pneu Que consumiu Toda a borracha dele Vai para uma loja Para uma fábrica Uma indústria Talvez E o cara Vai arrancar A borracha velha Que tem ali Ainda Restante E vai botar Uma capa nova De borracha E vai botar Aquele mesmo pneu Que já rodou Sei lá 300 mil quilômetros Para rodar de novo Então quer dizer Ele já rodou 300 mil Vai rodar Provavelmente Mais uns 100 mil Quer dizer O troço Que era feito Para 300 Agora vai rodar 400 Então as vezes O pneu pode Aparecer bolha O pneu pode Estourar O pneu pode Deformar Então eu acho Que pneu Remold Não serve Por isso Que eu sempre indico Compra pneu novo Se quiser dar Uma aliviada No bolso Compra um Remold Para você usar Como step Beleza Porque o step Para quem não sabe Qual é a distância Máxima Que você Igual o Elijo Me perguntou Júlio Qual a distância Máxima Que você pode Andar de ré É o mesmo Critério do step Qual a distância Máxima Que você pode Andar com o seu step Ao mínimo necessário O step É um pneu De emergência Você está na rua O pneu furou Você troca ele Bota o step Procura um Borracheiro Para trocar Na hora Porque se não Imagina se o step Fura Você vai ficar Enguiçado De pneu furado Entendeu Então Não Eu não aconselho Ninguém a botar Pneu remold Não Pneu novo Não está tão caro Não 230 reais Eu esqueci o nome dele Uma marca Boazinha pra caramba 230 e poucos reais Vende até no Carrefour E o Lucas está perguntando Em relação a Libras Ali A pressão do pneu Lucas Aí você tem que ver De acordo com o carro Beleza Tem que ver De acordo com o carro Bom Vamos voltar aqui Pra nossa aula Eu falei sobre o pneu Estou seguindo meu cronograma Ué Está travando Por quê Deu uma travada Aqui maluco Vamos lá Ah O pneu TWI 1,6 milímetros Já mostrei pra vocês A calibragem Correta dos pneus Ela é muito importante Tá Obviamente Com menos contato Com o asfalto E você precisando De fazer uma frenagem O carro vai levar Mais tempo Pra poder parar Então A frenagem Vai ficar comprometida Também Além da estabilidade Principalmente no dia de chuva Tá bom A aderência varia De acordo também Com o tipo de pavimento Pô A gente está falando aqui Por exemplo A gente pode estar falando De asfalto Né Ah beleza Mas pô Tem chão de terra Né E tem chão também Quer ver um troço Que é o terror de motociclista Sei porque eu já Pilotei moto Por muito tempo O terror de motociclista Um dos terrores De motociclista É você fazer uma mudança De faixa No momento em que você Passa De uma faixa Pra outra Quando você passa Com a roda da moto Naquela pintura Que faz a delimitação De divisão de fluxos Aquela faixa ali Ela é tinta Né Ela escorrega muito mais Do que o asfalto Então Quando você Por exemplo Tá ali Ou tá até num mercado Que é onde o chão É pintado Né Pô Você tá 20 por hora Já aconteceu comigo Tá 20 por hora Dando o carro Manobrando Andando dentro do mercado 10 por hora 20 por hora 15 por hora E pô Dá um toque no freio E o carro escorregar Filho Vai embora Por quê? Porque o chão é concreto Com tinta Obviamente tava chovendo Os veículos entrando Saindo Entrando Saindo Entrando Molhou o chão Quando eu toquei no freio O carro Parei pertinho da pilastra Eu tava uns 10 por hora Entendeu? Então o tipo de pavimento Também influencia Na frenagem do automóvel Por isso que é importante O pneu tá sempre bem Calibrado Como é que se calibra o pneu? Né? Vamos voltar aqui agora Rapidinho Pergunta de prova também Cai na teórica Olha aqui Essa imagem inclusive É até bem bonita Né? Olha aí A gente deve calibrar o pneu Semanalmente Mensalmente Diariamente Ou anualmente Fala pra mim Com o pneu quente Ou com o pneu vazio Fala pra mim Vou calibrar o pneu do meu carro Ah, beleza Vou calibrar o pneu como? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Fala pra mim Bota no comentário aí Quero ver quem acerta esse negócio Bora, aproveita aí Aproveita que daqui a pouco Eu vou ler os comentários Alguém botou? Não Ainda ninguém botou Vai demorar Vai demorar a chegar mesmo Mas vamos lá Já deve ter posto Então eu vou adiantar o serviço aqui Tá? É semanalmente Com os pneus frios Mensalmente é muito Não tem necessidade E diariamente Ah lá Semanalmente Flávio falou ali Boa Flávio Tá certo Isso aí É semanalmente Com o pneu frio Mensalmente é muito E diariamente também Exagerado Todo dia você verificar O pneu do seu carro Você pode simplesmente Uma vez por semana Uma vez por semana Isso aí mesmo Valeu Thiago ou Guilherme Isso daí Sandra também Sandra Santana acertou Beleza Né? Você verificar uma vez por semana Isso Mimia Uma vez por semana Coelhos frios Muito bom Por quê? Porque também diariamente Fica um troço meio inconveniente O que você pode fazer diariamente Antes de ligar o carro Você dá uma volta Olha lá Nathalia acertou também É só você dar uma volta Em volta do carro Observando o pneu Se tá arriado Se não tá arriado Pô, de ontem pra hoje Não faz Sempre vai perder Um pouco de ar Tá? Mas nunca vai perder O suficiente Pra comprometer nada De um dia pro outro A não ser que o pneu Esteja furado Aí pra isso Você dá uma volta Em volta do carro Antes de sair com ele Acordou de manhã cedo Vou trabalhar Pega a chavinha Vai lá Dá uma volta em volta do carro Vê se os pneus Só olha Tá cheinho Tá direitinho Igual ontem Pica a mula Mete o pé Entendeu? Isso aí Tiagão Uma vez por semana Tiagão Tiagão Você quer ser instrutor Tiagão Tiagão Vai ter que ter saco Moleque Profissãozinha Osso Osso puro Vamos lá Vamos trocar uma ideia Aqui com vocês Então Semanalmente Com os pneus frios Como assim com os pneus frios? Por exemplo A diferença entre você esquentar o pneu E o pneu estar frio É só o suficiente Pra você sair de casa Pra você poder Ir até o posto Então você saiu de casa Vai até o posto Acabou né Domingo Domingo Dia de lavar o carro Dá partida no bicho Leva ele lá No posto de gasolina Confere os pneus Volta pra casa E lava ele Agora se você pegar o carro E pô Ah não Tô viajando Tô indo pra Cabo Frio Ah não No meio da estrada Eu calibro esse negócio O que que acontece Com as coisas Quando elas aquecem? Né? Qualquer material Leia a física isso Tá? Qualquer material Quando você aquece Ele dilata Ele expande É isso? E obviamente Um pneu com ar Dentro não ia ser diferente Então você sai de casa Com o pneu vazio E você chega no seu destino 100km depois Com o pneu cheio Por que? A falsa impressão De que ele está cheio Por que? Porque o ar que estava lá dentro Obviamente aqueceu E dilatou Então parece que o pneu Tá freio Aí tu olha lá Tu é caramba O pneu não tá vazio não Porra Aí vai lá Bota as coisas todas pra dentro E tal Não sei o que No outro dia de manhã Tu olha o pneu tá Morcho de novo Aí tu Ih Que isso maluco? É voodoo Como é que pode? O negócio enche Vazia sozinho Porra Esvaziar já viu Você fica achando que o carro tá com problema Ou que o pneu tem algum tipo de problema Que na verdade não tem É apenas a lei da física Que tá dilatando O ar que tá compactado lá dentro Entendeu? Então De manhã cedo Dá a partida no carrinho Vai no posto Vê a confere lá No final de semana A pressão A libragem O PSI do pneu Do automóvel Volta pra casa Lava o carro Na semana que vem Você faz a mesma coisa Não deixa pra Não protela não Não fica muito tempo pra frente não Entendeu? Beleza A faixa de torque É mais equilibrada Econômica sim, Félix Sempre é Félix Eu vou te dar uma explicação rápida A respeito disso aqui Porque eu acho que tem relevância Tá? Não com o assunto da matéria Em si Propriamente dito Mas dentro do contexto De direção defensiva Beleza? De direção defensiva não De legislação De De trânsito Vamos dizer assim Quando você falou sobre A faixa de torque É mais econômica Alguns automóveis Mais modernos agora Os novos Eles apresentam justamente Quando você tá fazendo mudança No próprio painel do automóvel Ele já te indica Ele te avisa no momento ideal Pra você trocar a marcha E isso Faz sim com que você consiga Ter uma economia muito grande Os carros automáticos Tem carro automático Normal e carro automático CVT O automático normal Ele faz a mudança No tempo que é necessário Já é econômico O CVT É Continuous Velocity Transmission Então é transmissão De velocidade contínua Quando você acelera É por sistema de polias Ele mantém o giro do motor Sempre Sempre em torno de 1500 2000 A não ser que tu enfie o pé Mas se você mantiver Aquela aceleração Na normal Que não é nada exacerbado Vamos dizer assim Nada demais Você vai conseguir ter Uma economia no CVT Monstruosa Entendeu? Vamos lá E Sandrinha Ideal Por água No carburador Sandrinha Carburador A gente não bota água não Lindona O carburador Ele faz a mistura Do ar e do combustível Pra poder jogar Lá na câmara de injeção Lá na câmara de compressão Perdão O carburador é isso A água Você deve estar levando em consideração Se confundindo Com a água do radiador Água do reservatório Tá? Uma vez por semana também Acho que já é o suficiente Se não houver vazamento d'água Uma vez por semana Você pode conferir Vamos voltar aqui então Daqui a pouco Vai guardando essas perguntas todas aí Vai anotando Pega papel e caneta Fala aí Awalça em colheira Gostei Gostei do nome aí Tá? Vai anotando Que daqui a pouco A gente vai trocar uma ideia Aderência Obviamente Ela varia de acordo também Com o tipo de pavimento Asfalto Barro No caso Estrada Para quem não sabe Estrada É chão de terra Tá? Existem estradas Que são pavimentadas Mas o que caracteriza Estrada Pelo CTB Pelo Código de Trânsito Brasileiro É uma via Sem pavimento Tá bom? Então estrada É chão de terra Você vai ver? A Transamazônica Maior estrada do mundo Né? Vou botar aqui no Google Para vocês entenderem Fica mais fácil Calma aí Vamos lá Abri aqui uma página Aqui Transamazônica Olha aqui Imagens Isso aqui É a Transamazônica Olha aí Tá vendo? Ó Transamazônica Olha essa foto Impressionante Impressionante Não Isso aqui é vídeo Pô Sacanagem Aqui Vamos ver Será que Aqui Também Não Vai abrir vídeo também Sacanagem Deixa eu ver se eu acho Vou botar por imagens aqui Não sei porque não tá aparecendo Olha essa daqui Deixa eu tirar minha câmera Impressionante Né? Olha aqui Isso aqui Isso é uma estrada Claro que Eu tô levando Em consideração também Uma coisa bem Bem escrachada Né? Mas estrada Olha aqui Estrada Tá? Isso aqui Agora Olha a rodovia Olha o que que é Rodovia Isso é uma rodovia Beleza? Aqui ó Rodovia 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 Show de bola? Beleza então E abrir a câmera aqui Beleza então A diferença entre estrada e rodovia é essa Beleza? Estrada 60 km por hora Transcede município E rodovia Se for de pista dupla 110 km por hora Se for de pista simples 100 km por hora Transcede estados Beleza? Tranquilo Esse ar condicionado é triste Meu irmão Cai na minha cara aqui Também dei banho no gato hoje Quando eu era escoçando E Início da chuva Vamos lá O início da chuva Por incrível que pareça Ele é mais perigoso Do que aquela pancada de verão Né? Por quê? Porque todos aqueles detritos Que estão no pavimento Quando começa a chover Ele Sobe Ele fica flutuando ali Ele cria uma goma Uma geleca E aquilo dali escorrega muito Tá? Quando a chuva é muito forte Dá aquela espancada de verão Pá! Meu irmão Lava o asfalto Agora quando não Né? Fica naquela chuvinha Chove no mole Chove no mole É perigoso Tem um vídeo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui ó Repara Vou dar play nesse vídeo aqui Vou deixar ele grande Deixa eu ajeitar a minha câmera primeiro Vou botar Vou ficar menor aqui no canto Eu vou diminuir aqui pra vocês Vou ficar menorzinho Pronto Assim fica legal O que que acontece? Repara na velocidade Tá? Eu vou tirar o som também Pra não dar problema Repara na velocidade Que os carros estão vindo E como é que Vê o vídeo É melhor vocês verem o vídeo Vamos lá Vamos ver junto Deixa eu tirar o som também Da música Não, pode deixar Vou tirar o som Não, vou ter que botar aqui Calma aí Calma aí Eu tenho que pausar a música Senão vai dar ruim Vai misturar um áudio com o outro Ahn E deixa eu ver Se tá chegando o som Pra vocês direitinho aqui Eu tenho que ambientar um pouquinho O desktop Vamos lá De novo Início da chuva As imagens foram feitas Pelo nosso repórter Cinematográfico Eduardo Silva São vários flagrantes Primeiro este carro Roda na pista Segundos depois Este motoqueiro Derrapa e cai Foi uma sequência De quedas Muitos motoristas Não conseguiram fazer a curva E atingiram o meio fio Agora repare nesta cena Primeiro o motoqueiro Derrapa e vai ao chão Ele se levanta E instantes depois Um carro também não consegue parar E atinge Enchendo a moto O motoqueiro Escapou O trânsito já tava parado aqui Só que eu não vi Quando eu freiei Tá escorregando Aí eu bati na moto Quase bati no rapaz Pensei que eu tinha passado De cima dele Depois que eu vi Que ele saiu de lado Aí eu fui sair Com a moto Fazer o retorno Pra retornar Meu trajeto Aí eu vi o carro Já veio freando A sorte que eu consegui Pular no meio fio Foi bem aqui nesta curva Que aconteceram Todos os acidentes Que a gente acabou de assistir Isso tudo só aconteceu aqui Agora eu quero saber Quem é que Vocês viram o vídeo Eu duvido alguém acertar O porquê que tava acontecendo Aquele monte de colisão ali Tá Eu vou dar continuidade no vídeo Mas eu gostaria que vocês Pensassem a respeito disso Pra vocês verem Como é que de repente Umas coisas tão pequenas Tão mínimas Podem fazer a diferença Na segurança Entre você tá dirigindo Ou não Eu particularmente Jamais teria pensado nisso Eu também teria passado Com certeza por ali E teria derrapado também Porque não tem como Você reparar em tudo Olha só que incrível isso Porque o asfalto Está coberto De uma camada fina De flor Folha E até a fruta Jamelão No caso a fruta É essa pretinha aqui Típica dessa época do ano E quando chove Como no dia de hoje Ela cai no chão E solta uma espécie De óleo Que toma Toda a rua E a pista Fica bem escorregadia Os agentes de trânsito Chegaram ao local Mais de uma hora Depois do primeiro acidente Sinalizaram E interditaram Parte da avenida Olha como é que Tá chovendo pouco Repara aqui Olha como é que Não tá toró É só aquela chuvinha Muquerana Olha lá Os bombeiros Também foram acionados Para avaliar a situação Todo ano Essa mesma Coisa que você tá vendo aqui Acidente O assalto sujo E ninguém faz nada Bom Pode-se dizer Que hoje Quem conseguiu Se equilibrar As imagens Pronto Já vira o vídeo Beleza Então agora a gente pode Começar a falar Sobre o início da chuva Show de bola Você minimiza E você Júlio Vamos botar você Aquele efeito Cinematográfico Do Chapolin Onde eles conseguem Aumentar o personagem Vou ficar grande Pronto Fiquei Bom Entenderam qual é a parada Esse é um dos motivos Pelo qual Eles não botam muita Uma vez eu me questionei Sobre isso Eu falei Gente Por que não tem mais Mangueira na rua Pé de tamarindo Por que não tem mais Carambola Como tinha antigamente Jamelão Manga Por conta muito disso também Não só inseto não Inseto Também traz Inseto Morcego Mas por causa disso Porque quando chove Obviamente cai na pista Os carros passando em cima Vai amassando 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 Cria aquela goma Entendeu E o troço vai ficando Cada vez mais escorregadio É complicado Então Cara É muito perigoso Tá Acredito Eu pelo menos Eu jamais andaria Repararia que ele tinha Jamelão Se você ver os meninos Estão vindo devagarinho Tipo 20 por hora Tanto que o corpo de bombeiro Chegou ali pra poder lavar o asfalto Pra justamente botar cone Vim jogando água com sabão ali Provavelmente Porrada Aquela Aquela De verão Que porra Sacode a árvore Que cai tudo Meu irmão Vai jogar tudo no chão Mas também A água vai levar tudo O que me faz lembrar Que se vocês repararem A rua Ela é sempre assim Sempre boleada A rua nunca é plana Claro que existem Algumas ruas Que são mal feitas Então o pessoal Bota ela plana Mas não é o caso não Opa Gustavo Ponte Obrigado aí pela sua inscrição Seja bem vindo Valeu O canal aqui de autoescola E também pra quem tem dificuldade Com direção Por acaso hoje Uma aula teórica Onde eu tô falando Trazendo pra galera aqui A respeito de condições adversas E tô Dei a ênfase No tema de chuva Ó Já estamos com 49 minutos Tô correndo Né E teve uma vez também Né A rua ser boleada Né Quando a rua não é boleada Ela cria bolsão d'água Tá Aqueles bolsões d'água São perigosos Porque você pode acontecer Vários problemas Dentre eles os mais comuns É a aquaplanagem Que é onde o veículo Perde a aderência Do pneu com pavimento E o carro simplesmente Vira um barco Só que sem leme Eu tenho um vídeo Muito bom aqui Inclusive vou botar pra vocês Do autoesporte Talvez eu perca até A monetização dessa live Mas não tem problema nenhum Então eu vou passar pra vocês Aqui o conhecimento Da forma como Eu sempre passo mesmo Tá E o problema também De você molhar As pessoas Que tá aqui Quer ver Vamos botar aqui a foto De um bolsão d'água Olha aqui uma chuva forte Ó Desculpa pelo áudio Tá muito alto esse vídeo aqui Calma aí Eu tenho que diminuir A gravação Mas é o barulho da chuva no carro Né Desculpa aí Vamos lá Vamos diminuir aqui Olha que barulho Quase que ensurdecedor Olha aqui Olha aqui Que hermosa Que gaios dessa guria Árvore No meio da estrada Conseguiram? Conseguiram? Conseguiram ver ali Que tinha até uma árvore caída? E isso é um toró De respeito numa rodovia Né Já passei por algumas situações assim Onde realmente é muito complicado De você não conseguir enxergar Tava vindo Eu e meu pai uma vez Indo pra Santo Antônio de Padua Cidade do interior do Rio de Janeiro Ele morava lá na época E Tivemos que sair da estrada Tá Ó A gente tava dirigindo Ele dirigiu Era garoto Ele tava assim no volante Observando Cada olho desse tamanho Observando tudo que tava acontecendo O limpador Papo 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 De um lado pro outro Eu No carona ali Também tentando enxergar Quando nós achamos um caminhão Começamos a seguir o caminhão Mantendo uma distância boa Até chegar perto de um posto de gasolina Botamos a seta pra direita Entramos no posto E esperamos a chuva dar uma diminuída Tava praticamente insuportável Aquela chuva Um troço realmente muito perigoso Totalmente desnecessário Continuar a viagem Sobrando uma condição dessa A chance de acontecer um acidente É muito grave Muito grande E os bolsões d'água Agora sim Vamos voltar aqui Para os nossos bolsões d'água É uma chuva forte E poças d'água Olha aqui Tem aqui Uma imagem Que representa muito bem isso Deixa eu ampliar E tirar minha câmera Que só um segundo Mais uma vez Olha lá Tá vendo? Inclusive Você molhar as pessoas De propósito É o artigo 171 Número muito bom Inclusive O número vem bem a calhar Você molhar As pessoas Jogar água Ou substância Nos pedestres Ou em outros veículos De forma proposital E detalhe Quem tem que julgar Se foi proposital ou não É o agente fiscalizador Não adianta de nada Você chegar para o guarda E guarda O moço me molhou Não adianta de nada O guarda que tem que ver E tem que julgar isso Então é uma infração de trânsito Vou botar aqui o artigo 171 Para vocês verem De nada adiantou A mulher no carrinho Porque ela vai tomar um banho De qualquer jeito Já era Né? E olha aqui 171 Usar o veículo para arremessar Sobre os pedestres Ou veículos Água ou detrito Isso é uma infração De natureza média Quantos pontos Tem uma infração De natureza média Tiagão? Vai Bota aí para mim aí Quero ver quem fala Também Não sou o Tiago não Média são quantos pontos? Fala para mim Bota o ponto de todas elas Leve, média, grave Gravíssima Bota para mim aí por favor Quero ver se vocês estão Afiados mesmo Em infração de... Tem que saber cara Tem que saber Porque daqui a pouco Vocês estão na rua dirigindo aí Aí não vai saber qual foi a multa Que tomaram de repente Olha só Que coisa complicada Como é que você vai contestar Se você não tem conhecimento de causa Como é que você vai contestar Uma infração de trânsito Como é que você vai redigir lá Um documento Dizendo que você não estava naquele dia Que você não estava naquele horário Ou que você estava fazendo o correto Né? Então é necessário Que você tenha conhecimento de causa Quantos pontos? Uma leve Quantos pontos? Uma média Quantos pontos? Uma grave Quantos pontos? Uma gravíssima É moleza essa Tá? O Flávio botou 5 ali Mas não especificou Flávio ali Botou 5 5 o que? Leve, média Aí a Natália Me lançou ali Um gravíssimo a 7 Acertou Tá? Mais quem? Vai botar aí Deixa eu ir fechando aqui A minha câmera E grave 5 Flávio Porra Flávio Tu botou 3, 4 Ah tá 3, 4, 5, 7 Tá certo Antecipou isso aí JV Craft 2 mil Média Média 3 não 3 é leve Tá? A média são 4 Leve são 3 Isso Natália botou também Média 3 pontos Leve 3 Isso aí 3, 5 e 7 Boa Guilherme Só faltou a média Tu botou leve Grave e gravíssima Respectivamente Isso aí 3, 4, 5, 7 Isso aí Tá vendo? Vocês rapaz Vocês estão afiados Maluco Vocês estão sabendo tudo Não sei nem por que eu estou falando aqui Rapaz Qualquer dia Vou convidar algum de vocês Para vir aqui Me ajudar a fazer essa live Estão sabendo muito Parabéns Parabéns Então olha só Falamos aqui Sobre o artigo 1, 7, 1 Isso Anderson Mimí Irene Luana Guilherme Chaves Marco Moreira Todos acertaram Isso aí O alto foco dessa câmera aqui Está me sacaneando Gustavo Quantos pontos para perder a CNH? Lindão Atingiu 20 e chorou Tá? Reino de Deus Boa noite irmão Boa noite meu querido Tudo bem cara? Vamos voltar para a nossa aula aqui rapidinho Daqui a pouco eu pego O Wellington também acertou 3, 4, 5, 7 Isso aí Tá? Então Falando sobre os bolsões d'água Uma vez por exemplo Eu vou dar um exemplo De uma vez que aconteceu comigo aqui em Madureira Eu estava vindo de ônibus Lá de Do Genovo Eu estava dirigindo o O 650 O 650 Em Genovo Marechal Passei ali em frente ao Estava aquele sol Aquele verão absurdo Passei ali em frente ao ponto do império Obviamente o império serrano A autoescola Escola de samba que tem aqui Obviamente Guilhermão conhece Guilhermão aqui de Oswaldo Cruz Madureira Guilhermão conhece Né? Então Guilherme Não sei se você vai lembrar de um cara Tem dois malucos ali Um que vendia empada Ficava ali no Camarvi E tinha um outro também Um outro senhor ali Que vendia Ele tinha uma geladeira Né? Ele botar A geladeira dele era deitada Ele enchia de saco de gelo E botava água Guaravita Refrigerante Botava um camelô Botava ali pra vender no ponto É um ponto muito grande Muito cheio Muitas pessoas E obviamente muito quente Né? Madureira é muito quente E Aquela água Obviamente que eles viram Derrete E vai Pra o meio da rua Não tem o escoamento d'água Vai pro meio da rua Só que De tantos ônibus passarem ali Né? O asfalto deforma Ele cria aquelas cavidades Aquelas Tipo uma búlica Eu passei de um ônibus ali Eu não me lembro Alião, não me lembro Eu não Eu não Eu não vi o moço Tá? Aliás, eu vi o homem Mas eu não vi a poça d'água Porque não era uma poça d'água grande Era só a água que estava escorrendo do gelo Passei ali Sabe a piscina? Quando você aperta a mão na piscina assim Tem gente que fala assim A água espirra Então, aconteceu exatamente isso Passei com o pneu do ônibus ali Mas foi certeiro Certei no homem Pegou no rosto dele No velho Num senhor Porra O coroa ficou puta E quando eu olhei pra cara Ele fez assim Quando eu olhei pra cara dele Ele já tava Sabe? Com aquele olhar de morte Eu falei Vai querer me matar, maluco Vou sair voado Aí fui lá pro ponto da loja americana Lá na frente Daqui a pouco eu olhei pro retrovisor E vi o velho no galope Aqui ó Correndo Eu falei Pronto Puta merda Caraca, maluco Vai me dar mal dor de cabeça Aí abri a porta Falei Meu senhor, desculpa Foi sem querer, moço Eu não quis te molhar não Eu não vi que tinha água ali Aí o cara obviamente me xingou, né? Ficou chateado comigo E todo mundo que eu me xingar Me chama de careca filho de alguma coisa, né? Não dá vontade de mamãe Ô, careca filho Eu falei Calma aí, moço O que que é isso? Não briga comigo não, moço Eu fui sem querer Aqui tu me molhou Eu falei Eu sei Eu não vi a água, cara Como é que eu vou adivinhar Que ele tinha água naquela merda Aquele buraco Tá um calor do cão Eu passei aqui normal, cara Por acaso o negócio espirrou Aí graças a Deus ele entendeu a história Né? Mas o velho veio no galope, ó Correndo pra cacete De trás do ônibus Eu falei Pronto É hoje que eu vou parar na delegacia Ai Tenso, tenso Porra, né? Eu vou parar pra te contar As histórias que eu já sofri no ônibus Que já aconteceram comigo Porra, dá pra escrever um livro Ônibus, porra Caraca, maluco Pô, a vida de rodoviária É um troço complicado, maluco Porra, te contar, hein? Vamos lá Então não pode molhar o povo Tá? De forma gratuita, né? Por pura maldade Imagina você tá ali Com a gente que é pobre E sofre, né, maluco? Porra Eu cansei Eu cansei de estar num ponto de ônibus ali Vagabundo, porra Passar na poça de sacanagem Tipo, meio que chovendo E você precisar de ir pros lugares Porra, tu tá ali parado Vem um maluco aí De sacanagem Dá aquela molhada Porra, covardia fazer isso Eu fico puto Aí até a crise existencial, né? Eu falei, pô Por que que eu tô aqui, cara? Que merda, maluco Pô, minha vida é horrível Troço horroroso, entendeu? Mas acontece Né? Obviamente você também Já tá no ponto Já fica logo com um guarda-chuva aqui Sabe? Se der muito ruim Abaixa ele, maluco Pô, eu vi um cara Que botou a senhorinha na frente Quando foi passar Passar O carro passou muito No meio-fio Já veio jogando a água Tipo uma tsunamizinha, tá ligado? Uma miniatura Aquela gordinha O maluco O maluco pegou a velhinha E botou a velhinha na frente Molhou a mulher Deu um inferno Deu uma briga danada No pão de ônibus Eu até saí voado Fui lá pro outro ponto Fui, ih, porrada vai comer Saí voado Mas enfim É isso daí, tá? Olha lá Fez isso e não parou Eu indo de terno Pra entrevista de emprego Porra, Sandra É triste, né? É sempre quando a gente não pode Né? Quando você tá mais arrumadinho E a gente que é pobre, né? Tem aquela Aquela idiotice Que a gente Um monte de gente fala assim, né? Quando você tá arrumado Eu penso aí Eeeem Vai fazer exame de fezes? Ah, pelo amor de Deus, gente Que troço horroroso Por que as pessoas perguntam Essas idiotices Quando a gente tá arrumadinho Na rua, né? Não pode ver o povo arrumado Não, maluco Ou isso só acontece Aqui em Madureira É igual aquele tiozão Idiota do pavê, né? O mesmo cara que faz Esse tipo de comentário Porra Troço idiota Brincadeira Vamos lá Aí depois Leonardo Garcia Obrigado, Lenão Valeu pela sua inscrição Seja bem-vindo ao canal Tá? E a aquaplanagem Tá? Vou passar pra vocês aqui Agora um vídeo Falando sobre aquaplanagem O que que é aquaplanagem? Tá? Vamos tirar essa tela aqui E vamos botar a parede de tijolos pretos Calma aí Fechar o monitor Isso O que que é aquaplanagem? A aquaplanagem É a perda Da aderência Do pneu Com o pavimento Né? Pela velocidade Incompatível Não é pelo excesso de velocidade, não Tá? Muita gente fala assim Ah, é pelo excesso de velocidade Não, não é não Porque você pode aquaplanar A 70 por hora Numa pista de 80 Então você não tá com excesso de velocidade Né? Então Você pode aquaplanar Pela velocidade Incompatível Não pelo excesso de velocidade Tá? Nem sempre vai ser pelo excesso de velocidade A aquaplanagem Ela se resume A perda da aderência do pneu Com o pavimento Tá? Por uma velocidade incompatível Sobre aquelas situações ali Aquela situação da chuva Aquela situação daquela pista Beleza? Então Eu vou botar um vídeo explicativo Do que que é aquaplanagem Pra vocês terem uma compreensão melhor E a gente Daí sim A gente desenvolve um pouco o assunto Já tô Quase na hora De terminar a live Ainda nem falei de patrocinadores Calma aí Tem que correr com isso Deixa eu abrir aqui a outra Cadê você meu filho? Poça d'água Tá aqui? É, tá aqui É um vídeo muito bom Deixa eu fechar Essa parede de tijolo Abrir o monitor 2 Fazer a transição Abrir isso aqui E vamos ver esse vídeo aqui Vamos lá Vou tirar a tela, hein Então cuidado Asfalto escorregadio É uma armadilha Pra que você veja o perigo Colocamos a super câmera na pista E chamamos o nosso piloto de testes Pra nos ajudar nessa Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas de repente Em dias de chuva Formam-se muitas poças d'água Se você abusar da velocidade O pneu Ele perde o atrito Com o piso E ele vai escorregar Sobre essa superfície de água Isso é a aquaplanagem Olha só Vocês estão vendo Que não é uma poça d'água profunda não É uma lâmina d'água É tipo um dedo De água Só que ela é longa Aí lembra que eu te falei Dos sucos do pneu Aquele do TWI A calibragem do pneu Que a face do pneu Não fica tocando no pavimento Com toda a sua plenitude O pneu Imagina só Um pneu muito cheio Tá só o meio dele tocando Já com TWI gasto Quer dizer Ele vai aquaplanar Com muito mais facilidade Não é a necessidade De ter muita água não É uma lâmina d'água longa Olha a pista do cara Deixa eu sair aqui de novo O que mais favorece A aquaplanagem Isso nas estradas É um perigo em dias de chuva Essa pista aqui atrás Ela representa uma chuva muito intensa Quando você tem um volume de água Bastante expressivo na pista Observaram que a 70 km por hora É o suficiente Para passar com total segurança Vamos lá A ideia é passar agora A uma velocidade Compatível com esse volume de água Não aquaplanou O carro responde Ao comando da direção Agora aumentando a velocidade Para 90 km por hora Nas mesmas condições Acontece a aquaplanagem Olha só Mesmo com o César virando a direção O carro continua em linha reta Ou seja Nessa hora Eu estou Repara no pneu do carro Olha o pneu do carro Girando em vão E olha a água Sendo projetada para trás Da forma como eu te falei Que os sucos dos pneus Fazem essa função Eles têm essa função Patinando O teu carro virou um barco Olha como é que projeta E olha como o pneu vira Nem tudo está perdido O motorista só não pode cair em desespero Durante a aquaplanagem É muito natural o motorista Querer virar o volante Ou pisar no freio E é o maior erro Você deve desacelerar progressivamente E não tirar o volante da trajetória Quando chover E você estiver na estrada Esses conselhos serão valiosos Uma dica bem legal É você Mantendo distância Do carro que segue à frente Observar aquele rastro Que ele deixa no chão Se aquele rastro Fechar rápido É sinal de muita água na pista Tire o pé Senão você vai aquaplanar Muito bom Então Cadê a nossa câmera? Está aqui Entenderam o que é aquaplanagem? Então o Thiago botou aqui Aquaplanagem é perda de aderência Do pneu com pavimento Devido ao excesso de água na pista Show Perfeito E alta velocidade? Não Não é alta velocidade não, lindão É velocidade incompatível Para aquele volume d'água Naquela situação Essa é uma resposta correta Entendeu? Por conta de que Como eu te falei A pista pode ser Imagina só que ali fosse uma rodovia Ele está passando a 90 Ele está em alta velocidade? Não, não está Mas ele está em uma velocidade Incompatível Para aquele volume d'água Sobre aquelas condições Entendeu, Coyar? Então nem sempre É alta velocidade Show de bola? Bem explicado A Cônia está falando Rosemary, beleza? Ó Passou pelo Você está vendo O carro da frente O rastro fechou rápido Tira o pé do acelerador Você observando o carro da frente Você tem maior chance De o carro acoplanar É um bom sinal Para você diminuir A velocidade Normalmente Isso acontece Por exemplo Aqui perto de casa Na descida Do viaduto Né? Vem aí que eu vou Excluir um bonitinho Aqui do canal Rapidinho Deixa eu te ser otário Isso Deixa eu te ver Vem aí Um segundinho E dessa forma Eu vou limando Esses erruelas Que aparecem aqui Aí eu vou Para não me aborrecer E não dar problema Para o canal posteriormente Entendeu? Me dá só um segundinho Só vai me dar trabalho De eu ter que ir lá Né? A gente faz o troço aqui direitinho Agora eu vou ter que ir lá Abrir o comentário Deixar players Isso Deserro ela Aqui Deixa eu diminuir aqui Rapidinho E você vai entrar Bonitão Pronto Isso aí Denunciar Vamos lá Como Deixa eu ver aqui Pode ser isso aqui Isso aqui Pronto Denunciado Bonitinho E agora Eu vou Te bloquear do canal Também Só para não ficar me irritando Calma aí Só um segundinho Meu pessoal Meu povo Isso Pronto Já foi Isso aí É isso aí Pronto Beleza Então Vocês estão vendo meu computador Por dentro Que legal Então é isso aí Tá bem? Aquaplanagem Como é que você pode Depois que você entra no efeito da aquaplanagem O que você pode fazer? Você não pode Não é aconselhável que você fique esterçando o volante Virando o volante para a direita e para a esquerda Por conta de que realmente o carro Sabe o que acontece? Olha só Imagina que aqui é o carro E aqui é a superfície Tá? Aqui é a poça d'água E aqui é o automóvel Quando você entra nele O carro literalmente faz isso Ele sobe Ele vai virar um barco sem leme Ele vai subir Se você virar o volante para a direita Por exemplo E pisar no freio O que vai acontecer? Não vai acontecer nada O carro vai continuar andando para frente Porém Contudo Entretanto A força que está levando o carro para frente Vai diminuir aos poucos Né? Obviamente Quando o carro voltar a tocar no asfalto Por conta de perda de velocidade Em algum determinado momento Vai acontecer isso Ele simplesmente vai sair de cima da água E vai voltar para o asfalto Quando ele voltar para o asfalto Ele vai voltar com o volante virado para a direita O que vai acontecer? Ó Entendeu? Você vai dar um 360 Pode capotar o carro Pode parar em uma pista de acostamento Ou invadir uma contramão Por isso que ele também O César falou ali Que o ideal é que você mantenha o volante em linha reta Não pise no freio E obviamente pare de acelerar Espera Vai dando breves toques no volante Ó Pô A câmera está ruim de mirar Assim ó Breves toques no volante O carro não está respondendo Ele está andando em linha reta Do nada ele começa Ó Ele perde velocidade Toca no asfalto E daqui a pouco ele começa a responder O teu toque no volante Esse é o momento Para você dar um toque no freio E fazer uma redução de marcha Entendeu? Um toque Um toque no freio E uma redução de marcha Obviamente o giro do motor aumenta A tração aumenta E o carro ele vai voltar com mais facilidade Aí meu filho É só tu parar Tomar um café Rezar um pai nosso E vida que segue Entendeu? Porque é uma situação desesperadora Você perde totalmente o controle do automóvel Você passa de uma posição De motorista De condutor Para Uma situação De passageiro Onde você não tem domínio nenhum Entendeu? Beleza Então nós falamos sobre a nossa aquaplanagem Ou hidroplanagem Também é a mesma coisa Show de bola? Beleza Então Não vale a tempo Falei para vocês Já são 8h10 Eu só vou recapitular aqui os tópicos Do que eu falei no início Que é Obviamente Começou a chover Sob qualquer situação Diminuir a velocidade Aumentar a distância frontal E redobrar a sua tensão Trocar as paletas de limpador de para-brisa Tem que trocar de quanto em quanto tempo? Quero ver quem prestou atenção aí Fala comigo Bota aí embaixo De quanto em quanto tempo Tem que trocar a paleta de limpador de para-brisa Tá? Bota para mim aí O TWI também Quero saber a profundidade do TWI Quero ver quem escutou Quem estava prestando atenção na aula Bota a profundidade do TWI também Tá? Depois eu corrijo aqui rapidinho Regulagem correta dos pneus Perdão Regulagem correta dos pneus No caso semanalmente Tá? Com os pneus frios Não é isso? E semanalmente A aderência varia de acordo com o movimento O início da chuva é o mais perigoso Dei o exemplo da árvore de Jamelão E 12 em 12 meses Isso aí, Lulu Rua Rua boleada Tá? A rua ela é boleada Pra quê? Pra que a água caia E ela escorra Tá? Pra os bordos da pista ali Pra vala Entendeu? Isso O Diogo tá falando ali Que encontra também Isso aí Ah, eles são óbvio Esqueci Pelo menos fui sincero, maluco Não tem problema não Isso 1.6 12 em 12 meses Isso aí Semanalmente com pneus frios Isso aí Show de bola E a aquaplanagem Ou a hidroplanagem também Nós falamos sobre isso daqui Né? Isso aí, Lulu 1,6 1,6 1,6 5,5 anos Pelo que eu aprendi na autoescola Não, lindão? Que isso? Diário de ano, maluco Que autoescola foi essa, maluco? Porra Mimi, como é que foi a nossa aula, Mimi? Fala aí Pronto Já falei a matéria Já deu o tempo Show de bola Beleza Uma vez Paleta parabéns por ano Show Mimi, como é que foi a nossa aula? Mimi quase arrancou o campo de marcha E foi gravado Vai pro vídeo Não quero nem saber Já falei com o Viníci Falei, Viníci Bota lá Isso aí Tá? Deixa eu correr aqui rapidinho Mimi, morre Mimi arrancou o campo de marcha Do mobzinho, maluco O mob chegou a gemer Deixa eu botar aqui o monitor E a nossa câmera Tem que abrir a câmera também Segura aí Pronto, assim Agora vou botar o chat na tela Como de praxe E ver o comentário de vocês Beleza Jean, Matheus Tá ali, muito obrigado Tiago Barreto Cônia Perina Muito obrigado Rosemary, Irene Mimi, maravilhosa Mimi Depois eu fiquei rindo Daquela merda em casa Guilherme, a mulher Arrancou o pera do carro Dirigindo Falei, porra Mimi Que isso? Tu agarra no pescocinho De alguém com essa força toda Tu mata na hora Mimi Troço horroroso Aqui Uá Arrancou, maluco O plástico da marcha Porra, tive que Coloca o super bonde, maluco Uá, tu vê? Porra Tu vai ver, cara Tu vai ver Tá gravado Tá gravado na aula dela Eu gravei a aula dela Ela vai vir pro canal Vai dar uns 3 ou 4 episódios Gente, isso é calúnia? Que isso? Difamação, Mimi Calúnia é nada Tá gravado, maluco Tá tudo registrado em câmeras Gravado em 1080 ainda Tá? Deixa eu botar aqui Os nossos patrocinadores Vamos lá Adorei a aula Vai tirar o chat na tela De novo Vamos lá Diogo, você precisa de ver, Diogo Isso aqui da mulher chegar Tá alto aqui Assim Caraca, maluco Relaxa, mulher Porra Vambora Alto escola novo rio, cara Então eu me perdi aqui Puta merda Deixa eu passar aqui Pro outro monitor Deixa eu dar play Eu não sei se vai ficar alto Acho que top vai ficar alto Tem que diminuir aqui um pouquinho Dá um play na música Tá playado? Tá playado Isso Deixa a musiquinha rolando no fundo aí E eu preciso ver aqui Só fazer uma coisa Calma aí Calma aí Aqui é o Novo Rio Aqui você é bonito Isso Alto escola Novo Rio, cara Rua do Catete número 38 Lá no Rio Aqui no Rio de Janeiro Lá no bairro do Catete Se você é da Zona Sul Do Rio de Janeiro Tá? Sena Cidade Largo do Machado Santa Tereza Corve Velho Sena Cidade Cara, aquela área ali Melhor escola da região Da Zona Sul inteira Vai lá Um amigo meu, Paulo É o proprietário Ele é patrocinador do canal Procura ele 2225-3220 Procura o Paulo Dá uma ligadinha pra lá Já Eu tenho certeza que lá A autoescola é perfeita Por conta de que Eu não patrocinaria Se fosse uma autoescola ruim A higienização De todos os automóveis E motos Antes e depois de cada aula A teórica também É muito boa Só veículo novo Tá? Comprou uma frota lá De Etios Ó Top da Galáxia, moleque Autoescola Novo Rio Beleza? Agora vamos pro nosso Próximo patrocinador Veio botar ele aqui Vamos pro Torigno Vamos lá Mimimimi O carrinho chegou a gemer Moleque No cantinho Ficou amorado Quando eu estacionei ele aqui Ele tava amorado Mimim Avenida do Adocâmera Número 6518 Tá? Pô, merda Agora eu não consigo Ter essa cabeça Lá em Pilares Aqui em Pilares No Rio de Janeiro Pernod Shopping Telefone 3276 4135 Beleza? Autoescola Torigno De categoria A Até categoria E Duas salas teóricas Vários carros zeros também Vestido de moto própria Autoescola também É top das galáxias Chega lá você tem que procurar O Julio Rony ou Ana Qualquer um desses patrocinadores aqui Você vai ter desconto Basta que você chegue lá E fale que você é inscrito no canal Você segue a gente Nas redes sociais Que foi indicação minha Que eu tenho certeza Que lá você vai ter um desconto Beleza? Qualquer parada Se não falar não vai ter Tem que falar Vim por indicação lá do canal do Julio Lá do outro volante Tá? Dá um desconto aí Se não der Me liga Pronto E aí eu ligo pra pessoa Né? Vamos lá Aí eu vou correndo aqui atrás Pros alunos Correndo atrás pros patrocinadores Correndo atrás pra mim mesmo Né? Então Qualquer parada eu te me liga Tá bom? E Vamos lá Deixa eu ver aqui A recepção tá funcionando também Deixa eu ver aqui Autoescola Silverstone Ih Vou tirar a nossa Torigno Autoescola Silverstone Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui Saudade do Vini Pra falar isso Fica na Praça do Valqueire Número 16 Sala 203 Em Vila Valqueire No Rio de Janeiro Tá? O telefone lá é 3340 4450 Você tem que procurar O Anderson Gente finíssima Meu amigo também Categoria A Até categoria D Autoescola também Como eu falei Todas elas Top da Galáxia Tudo higienizado Sala teórica grande Ampla arejada Álcool em gel Em 300 lugares Banheiro limpo Porque tem umas autoescolas Que eu vou te falar Ai Júlio Falei isso em outra live Vou repetir aqui Ai Júlio Lá perto de casa 100 reais mais barato Vai lá ver a merda que é Aquela escola fedorenta Com aquele banheiro imundo Já tá louco Eu duvido Olha só Cara Educação e investimento Tá? Educação e investimento Então É 100 reais de diferença Pode ser que seja Não tô nem dizendo que seja não Pode ser que seja 100 reais de diferença Mas é um troço melhor Entendeu? É um troço que você vai chegar lá Vai sair satisfeito Tu vai sair de lá Vai até indicar pra outra pessoa Porque o troço presta Entendeu? Então 3340 4450 Procuro o Anderson Nova Escola Silvestre Fica na Praça do Valqueire Número 16 Sala 203 Beleza? E Esse aqui Esse aqui fecha Esse aqui fecha E por último Porém não menos importante Nosso último patrocinador Do dia de hoje É Órion Educacional Caraca Maluco Cês viram lá o quiz Cara Ele Órion Educacional 96811 8856 Procuro o Rafael Cara Muito Top Entra em contato Dá uma olhada Você que tá Na quarentena Coçando sem fazer nada Essa plataforma De cursos online Que oferece cursos Cara Impressionantemente Bons Com certificados Top Certificado Valendo mesmo Tem alvará Tem tudo Tá O negócio é É firme Né Não é que a gente Cursinha É que é trefe De Ah vou inventar um curso Não O troço é firme É sério Confia em mim Confia no canal Não vai confiar No que eu tô falando Só pra você ter ideia É a mesma empresa Órion É a mesma empresa Que elaborou o meu site Vai lá no meu site Ver se não é bem feito Vou até abrir Com o meu site Pronto Não sei nem se O Rafael Inclusive Mexeu no meu site Não Deixa eu abrir aqui Uma segunda tela Eu preciso Opa Opa Aqui Isso Olha aqui Vou fechar essa daqui Diminui o áudio do desktop Tava muito alto Perdão Agora vou fazer a transferência Do outro monitor Pra vocês verem Quem fez foi a Órion Olha aqui Transmissão Deixa eu fechar aqui O nome da Órion Só pra vocês entenderem O que eu tô falando O recado que eu tô falando Entrou no meu site Já tem de cara Aqui um download gratuito Da postura Do professor Bernardo Tá Ó Como eu falei O propósito da existência Do canal É passar o conhecimento adiante Quer fazer download Você clica aqui Pronto Abre uma nova guia Olha lá Professor Bernardo Pronto Vai baixar a postila dele Todinha pra vocês Estudarem em casa A vontade De graça De graça Ele disponibilizou pra gente Aqui do canal Inclusive ele tem canal no Youtube Se inscreva no canal dele Tá Só procurar como professor Bernardo Bota professor Bernardo Na outra escola Que você vai achar Beleza Já fiz o download Tem o nosso quiz Tem o quiz ranqueado Né Aqui ó Quiz ranqueado Acessar o quiz Que é um esqueminha de perguntas E você vai ter aqui As suas perguntinhas Onde você vai tá Fazendo ali Deixa eu sair da câmera aqui Calma aí E você vai ter Essas perguntinhas aqui Essa aqui é a brincadeira Né Do quiz Onde você vai Como é que se diz São 100 questões Iniciar o quiz Vamos ver aqui Ó São 40 minutos Tá vendo Você tem 40 minutos Pra completar 100 questões É uma brincadeira Mas é uma brincadeira Que no final das contas Você aprende muito E quando você acabar Isso daqui Você depois vem aqui No ranking Se você acertasse 70% Se não me engano Ou 60% Você Teu nome vai ficar aqui ranqueado Daquelinha tá aqui Bom Pelo menos estava Né Não sei se o Rafael Ah tá aqui Olha Tirando onda Maluco Olha ela ali Maluco Que a linha Primeiro lugar 73 pontos Que a linha Mente de orgulho Lendona Pô fico feliz hein Olha aí Primeiro lugar Que a linha 73 pontos Aí Aí se você acertar 74 pontos Você tira o nome Daquelinha dali Você passa pro primeiro Que a linha Passa pro segundo Aí aquelinha fica Com raiva Vai lá e faz de novo Bota pro primeiro de novo Muito bom Muito bom Eu gostei disso aqui Tem a nossa loja Também online Mas eu dei uma travada Aqui na caneca Por conta desse negócio Desse coronavírus aí Que Deus nos proteja Dos políticos Mas aí tem uma série De canecas Top de linha Com aquele brilho bonito Essa black aqui Campeã de vendas Essa daqui é do Opala Muito boa Olha lá Linda 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 caneca Linda Olha Né 34,90 Aí Molezinha Né Enfim Tá tudo aí bonitinho Aí tem aqui as especificações De peso Dimensão Tudo arrumadinho Tudo direitinho Tá vendo Eu também gosto dessa daqui Dessa branca Quase ninguém gosta dessa Eu gosto Não sei porquê Acho lá uma gracinha Olha lá Muito bonitinho Tá Então vamos lá Vamos fechar o monitor aqui Abrir minha cara feia De novo pra vocês olharem aqui E é isso daí Tá bom Olha lá Caneca white Doutorvolante.com Vai lá Tem material gratuito Pra você fazer download Tem lugar Coisa pra você estudar Tem um ranqueamento Que a linha Parabéns Tá Depois eu vou ver Quem ficar Eu não posso Eu tô tentando Achar uma brecha Pra poder premiar Quem é que vai ficar ali No primeiro lugar Do mês todo Por exemplo Que a linha Se a linha conseguir ficar ali No primeiro lugar do mês Né Eu tô tentando Querendo ver se eu dou Uma caneca pra ela Uma camisa Já vi já Camiluco Camisa do canal Doutorvolante aqui Bonitona Preta Top das galáxias E pô Preço também ficou barato Entendeu Aí tô vendo aí Se eu consigo Providenciar esse material Pra poder tá Mandando pra galera Poder sort Conseguir ficar em primeiro lugar No ranking Aí é legal Vou lá Confiro Olha aqui No desenvolvedor do site Ficou Eu vou lá e mando Entendeu Como premiação Então Vamos voltar aqui agora Pro que eu tava falando Vendo isso tudo Que você acabou de ver aqui Né Adivinha quem desenvolveu Tudo isso que vocês acabaram de ver Ele mesmo Órion educacional Por isso que eu tô falando pra vocês Se eu contratei É porque prestam Porque cara Vocês conhecem a qualidade do canal Né Olha a qualidade da minha live Olha a qualidade dos meus vídeos Olha o conteúdo do meu trabalho Que vocês vão ter noção De como é que é o curso dele Vai lá Não custa nada Entra no site Visita ele Procura o Rafael 96811 8856 Procura o Rafael Vai por mim Muito bom os cursos Curso de tudo Que você pode imaginar Só curso top Tá Tudo com alvará Tudo bonitinho Beleza Então já falei Do Órion comunicações Órion educacional Vou soltar o nosso chat Na tela aqui E vamos agora Vamos ver o que o pessoal tá falando Eu vou botar esse chat pra lá Deixa eu minimizar isso aqui Ainda falta o whatsapp Né Vamos aí Ué Por que você não tá ficando grande Fica aí Absurdo Coop amigo Chegou a solução 100% Aprovação E fim de papo Ahn Tirar o Tem que tirar o chat na tela Fechar minha paridinha De tijolos E Abri o monitor 2 Isso moleque Pronto Olha o comentário aí Vamos ver lá Vamos ver quem foi o primeiro aqui Vamos correr pros comentários rapidinho Ó Muito obrigado pela presença Flávio Elias Natália Sempre presente Muito obrigado Lindona Valeu Grande beijo pra você Tá Pessoal da casa aí Pra aquele cachorrão bonito que você tem lá Me amarro nele Ahn Sandra Santana também Flávio Elias Guilherme Sandra Terezinha Pinto Mimi Natália Tiago Barreto Carmelia Guilherme Chaves Flávio Elias Félix De Pau De Fau Félix De Fau De Ful De Fou Não sei Desculpa Félix Pronto Ahn Faixa de torque Show É que eu já respondi Sandra Samanta Au Au Sem coleira Cara Esses nicks Eu me amarro Eu quando jogava online O meu nick era saci de patinhas Você tem noção Imagina um saci de patinhas Coisa triste Pô O cara não fica nem em pé Eu morri toda hora Por isso que era saci de patinhas Toda hora eu tava no chão caído Vamos lá Sandra Fidelis Muito obrigado Luana Sandra Um beijo pra vocês Minha Tiago Barreto Carmelia Tamo junto Obrigado Tiagão sempre participando das lives Sempre agregando valor Tiago Vou dar um curso desse pra você Quando eu te ficar pronto Tá Você merece Você é um cara que realmente estuda bastante E tá sempre participando das lives aqui Assim que ficar pronto o curso Falta pouco Aquele curso que eu desenvolvi Tá O curso que eu fiz Quem vai gravar não sou eu Tá bom Mas é uma pessoa de extrema confiança Eu vou ter participação no curso Mas não vou gravar tudo É o Rogério inclusive Um excelente instrutor Uma das melhores Estruturas teóricas Que eu conheci na minha vida E eu vou ter o prazer De poder Toma aí a nota aí Vai lá o login A senha Faz o download É teu Faça bom proveito Você merece Você é um cara que estuda bastante Código de Trânsito Brasileiro Legislação Brasileira Muito bom E fora o pessoal do grupo do WhatsApp também Cara o número do WhatsApp Tá correndo aqui embaixo na tela Se vocês quiserem É comparecer aí Tá O link Pra entrar no grupo do WhatsApp Tá sempre nos comentários do vídeo Tá bom Flávio Elia Muito obrigado Lucas Flávio Natália Abrando mais uma vez Marco Moreira Ivone Maria Silva do Santos Um beijo pra você Eu vi essa reportagem Do Jamelões É É sim É sim Ivone Complicado Anderson Santana As frutas do pé As frutas do pé da planta Sim Sandra Santana Um abraço Um beijo pra ti Pinagral Boa noite Kaique Ian Tô com dúvida O Ian Manda lindão Gostei do cabelo Tá sacanagem Do meu cabelo Só se for daqui Na sobrancelha Gostei do cabelo Moleque Buquerana Me sacanhando Isso é carecofobia Tá maluco Qual shampoo você usa Que moleque buquerana Ô Valério Tem um garoto aqui Me sacanhando Valério Me ajuda Moleque safadinho Vamos lá Marco Moreira Um abraço pra ti Obrigado Minha dúvida é a seguinte Uma descida O que é correto Descer engrenado Engrenado Sempre Sempre com veículo Engrenado Regra básica A marcha que você usou Pra subir Tu usa pra descer Ponto final Tá Acabou Não tem nem conversa Professor boa noite Nem habilitação Mas estou aprendendo Com a estrutura Da autoescola Amigo meu Show Parabéns Muito bom Parabéns pela iniciativa Tá Moleque safadinho Ele Carinha Vou me inscrever No seu canal Tu vai ver Qual shampoo que eu uso Olha que moleque safado Amanda Porque esse povo Tá de gracinha Isso acontece Isso acontece Nossa Motoqueiro levou O susto grande É Passou sufoco duas vezes Porra Rosemary B.A. João Afonso Anunciato Olha ele aí Tempo que não aparece Por aqui Porra Leonardo Gonçalves Marco Natália Muito obrigado Flávio Natália 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 J.V. Craft 3457 Todo mundo respondendo É uma infração de trânsito Média 4 pontos Leve 3 pontos Grave 5 pontos Tá vendo Tiago Pode ficar tranquilo O teu curso tá garantido Esse eu faço questão De te dar Tá filho Flávio Elias Anderson Sandra Santana Lucas Aparecido Marcelo Moreira Você tá passando Tem um bolsão enorme Por mais que você passe Devagar Espirra água E o fiscalizador Ele vê Pode atuar Não Claro que não 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 Entendeu Ele vai saber Cara Pô Cara A pessoa não é boba A pessoa trabalha Com fiscalização de trânsito Porra E o maluco vai Quer ver Eu vou te contar uma história Você sabia que o cara Que mais pega drogas No aeroporto É um senhorzinho de idade Polícia federal já Vem velhinho Vem velhinho Vem velhinho Vem ruimzinho mesmo Vem velhinho Vem ruimzinho mesmo Ele não usa nada Ele não usa cachorro Não usa nada Mas por que De tanto tempo de profissão Ele consegue perceber No olhar Se a pessoa tá escondendo Alguma coisa ou não Os pequenos trejeitos Agora tu vê É igual criança Você tem criança em casa A criança some Daqui a pouco volta a criança assim Fer merda Fer merda Tu sabe que fer merda Entendeu É igual Você se entrega Quando você fer merda Você se entrega Você tá dirigindo sem SNH Tu passou numa blitz Pronto A cara cagueta Você tá desesperado Já era Já era Entendeu Qual é Sorria e acene Só isso Mais nada É a melhor forma Entendeu Qual é Lembra aqueles três Pinguizinhos lá do Madagascar Sorria e acene Entendeu Qual é Então Você passar ali O policial Ele vai ver Se foi de verdade ou não Se aconteceu de verdade ou não Entendeu É difícil dele errar Muito difícil Pablo França Mandando um abraço Valeu Pablo Meu parceiro aí De sofrência Instrutor de trânsito também E Vône Maria Silva dos Santos Beijo pra você Show Como é que é Aí Mesmo professor Dá raiva Viu O mocorongo Welton Arruda Mandando boa noite Muito obrigado O ABS Nessa hora ajuda muito Sim Como é que funciona Eu já tô Cagado Cagado Pau de galinheiro No horário Já era pra estar Já ter terminado Eu vou falar rapidinho Sobre o ABS O ABS é Anti-blocked system Ele não acontece O travamento das rodas Na próxima aula Eu vou trazer esse tema Tá Eu vou trocar uma ideia Sobre o ABS Vamos milçar esse tema Tá bom Natália Muito obrigado Pela presença A Natália que quer Quer o que A caneca ou a camisa Fala comigo Jean Vou começar a fazer Esse negócio Tirar esse teu vídeo Aprendi muito Pô que legal Jean Matheus Um abraço pra você Obrigado aí Pela Acompanhando meu trabalho A gente faz tudo aqui Com tanto carinho Com tanto amor Muito obrigado de verdade Tá irmão Fico feliz Saber que tu te ajudou De alguma forma Qualquer parada Não tem o grupo do WhatsApp Vai lá Clica no link Vai ser direcionado Direto pra lá E Eu não dou tanta atenção Ao grupo como deveria Mas de vez em quando Também troco mais ideia Fico batendo papo Mas é muito bom O grupo é excelente Eu sou apaixonado por aquele grupo Vou botar o grupo já já lá Explica aí um macete Sobre como saber Se a tal vaga Se tal vaga Vai caber o carro Sandra Lindona Isso aqui não dá pra explicar Por aqui não Tá É um pouco complicado Lindona É um pouquinho complicado Por aqui vai ficar difícil Bom fim de semana pra todos Mimito tá dando tchau O combo Que é o combo Lindona A gente vê isso aí Ótimo final de semana Professor Tamo junto Cabelo do maluco Ótimo final de semana Ótimo final de semana Herman Petrus Aí vale a pena tirar a carteira Com os 18 anos Amigo Me venderá um Classic 1.0 Tá 100% aí Pra trabalho Com 3 mil Dá pra manter Pra manter o que Não sei Como assim Pra manter a Não sei Não entendi Tá Ou o carro é bom Parabéns Tá 100% Você vai usar pra trabalho Provavelmente pra Uber Essas coisas É um excelente automóvel Tá Me manda depois Não aqui no chat Me manda nos comentários do vídeo Que aí fica salvo pra sempre Aqui no chat Eu acabo me perdendo Deixa eu fazer Mais uma Coisinha aqui rapidinho Trazer esse negócio pra cá E Isso Isso Calma aí Calma aí Que eu não posso me perder Deixa eu abrir a minha parede de tijolos Botar o chat na tela Não acabou ainda não Segura aí maluco Segura aí maluco Que isso E o povo tá indo embora aí Eu hein Que horror Grupo do WhatsApp Sempre vejo o grupo Vamos lá Saiu o tijolo de novo Abre o monitor 2 E fecha o chat na tela Ih Só o nosso grupo aí Olha lá Eu tô volante Aquelinha tá aqui Mimi Sim obrigado Escrevi muito rápido Ah foi a listinha que eu escrevi Nossa senhora Ficou uma Garranchada danada Eu escrevi muito rápido Ficou parecendo até uma receita da UPA Você chega na UPA com qualquer coisa Sem dedo O cara não Toma um Tilenol aí De 8 a 8 horas Bebe bastante água E escreve tudo assim Você não entende merda nenhuma Porra já nem morro Vai pra UPA Não vou mais não Ô Medilho Olha lá Ô Medilho aqui Ô Medilho entrou rapaz No grupo Olha ele lá Olha ele aqui Ô Medilho Aluno de Odoro É moleque bom Brabo O Medilho é brabo Rapaz Olha aí Ó Que eu botei lá no grupo Valendo Conquistar Conquistar a mulher Essa aí Conquista As mulheres tudo Né Valério Camarão e cerveja Ela adora Ô rapaz Que eu não posso Que isso Aqui eu não posso Sacar a minha sogra não Olha lá Tirei a foto Botei lá no grupo Tinha comprado um carro zero Pra ela Olha lá O gerro bom sou eu E o Vani Copei 2.0 Pra minha sogra Porra do Senhor Ficou puto Valério Tinha que ver a cara Da Valério pra mim Ah meu pai Vamos lá Manda no Grupo top Aí fizeram figurinha do Zeca Hoje tem live Pessoal é muito legal Olha a carinha do Zeca Safadinho Moleque Pensa num grupo animado Aí Mimi botou lá Um jaguar dela também Mostrando a letrinha dela Aí Mimi Caraca Ó Letra bonita Mulher tem letra bonita Homem tem uma letra Dos garranchos Ruins de entender pra cacete Mimi Troço horroroso Horrível Horrível Mimi O carro tá gemendo até hoje Mimi Mostrar uma fotinha tua Pra ele Ele vai Amoado No cantinho Bom É isso daí Valeu Natália tá rindo De que mulher Tem que ouve Marco Moreira Tamo junto São Paulo aí Muito obrigado Rosemary Muito obrigado Gente Bota o nome agora aí Se quiser que eu mande um abraço Mande um beijo aí pra vocês Muito obrigado pela presença de todos Espero realmente que tenham gostado da aula São informações importantes Né A chuva pode pegar a gente Desprevenido Você sai Ah outra coisa né Hoje em dia a gente tem isso daqui ó Uma ferramenta incrível Ó Ó Você sabe o nome disso daqui? Sabe não? Telefone Celular E smartphone Rapaz Você tem o mundo Rapaz Se você fizer bom proveito disso daqui Você tem o mundo Na palma da sua mão E as pessoas só usam A maioria das pessoas só usa Pra idiotice Como é que pode? Porra Você vai sair de carro Confere o tempo Pô Vê se vai chover Se não vai chover Se vai fazer frio Se não vai fazer frio Confere Confere Dá uma olhada no clima a tempo Entendeu? Mimi tá te calurinando Calurinando nada Tô nada te calurinando não Tá? Salve Ah Rose Rose custódia Mandando pedindo um abraço ali Valeu Cadu Tamo junto cara Obrigado aí Tô me calurinando Natália Brandão Ah verdade É isso daí Tá? Então vou mandar um beijo Um abraço pra vocês aí Tá bom? Vamos lá Natália muito obrigado Rose custódia Salve Um abraço Pra você também Tá Rose E pro Cadu também Por favor Guilherme Souza Mimi Poison FF Boa moleque Poison Poison é legal Gostei do nick aí Poison Ahn Deixa eu ter Vou ter que botar Esse chat pra cá Porque senão eu vou me perder Fica ruim Porque ele fica se movimentando Vou acabar perdendo as pessoas aqui Poison muito obrigado Baliza Rapaz eu tenho uma playlist aqui Só de baliza Quer ver? Vou te mostrar como é que faz Rapidinho Rapidinho É aqui ó Aproveitar que eu já tô aqui Ó Eu tô Me auto me vendo a mim mesmo Tá? Aqui Alto me vendo aqui A minha própria live Ahn Cadê Júlio? Aqui Seu canal Porra E aqui ó Comunidade Playlist Pronto Aqui Playlist Ahn Ahn Opa Valeu Samuel Obrigado aí cara Pelo super chat Muito obrigado de coração irmão Valeu mesmo Agora que eu vi Eu tava com outro monitor usando aqui Muito obrigado Irmão tamo junto Ahn Deixa eu botar aqui Fechar esse pijolo preto Abrir o monitor 2 E fazer a transição O chat eu volto ele pra cá Que isso cara Me obedece maluco Isso Fica aí Olha só Pronto Aqui Ahn Cadê? 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 Chat na tela Vou tirar aqui o chat Pronto Assim fica bom pra vocês entenderem Aqui ó Segue os cursos do mouse aqui Tá vendo? Início Vídeo Playlist Clicou em playlist Deixa eu sair daqui um instantinho Pronto Transição rápida Clicou na playlist Aí é só você procurar aqui por baliza Ó Como dirigir melhor Ao vivo No caso as lives todas eu boto aqui Aula prática de direção Vídeos mais visualizados Tudo vídeo repostado Mas só vídeo top Olha aqui ó Percurso de prova Aula real de aluno Maratona E como fazer baliza Dez vídeos só de baliza Aqui Clicou Vídeo antigo inclusive Aqui na lateral Todos eles São só de baliza Tá vendo? Ainda tá faltando vídeo aqui hein Júlio Tem que botar hein Mas tá vendo? Olha lá É assim que você vai conseguir visualizar As Como aí? Isso 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 E você volta pra cá É assim que você vai conseguir visualizar Os vídeos do canal As playlists Entendeu? Botar o chat na tela também Então Vamos lá Jean Um abraço pra você Muito obrigado Vamos lá Vamos correr pra baixo aqui Com essa crise Samuel Com essa crise O valor da autoescola vai aumentar? Samuca Não Na verdade Vai baixar Porque a autoescola tá ruim das pernas Né? Tá Muita despesa Então o que que acontece? Acumulou conta de aluguel Água Luz Uma série de coisas Então Muito provavelmente Muito provavelmente O momento de fazer a matrícula Vai ser quando abrir as autoescolas Entendeu? Porque o cara vai querer pegar Pelo menos no começo ali Umas 15, 20 matrículas Talvez 30 matrículas A preço de custo Pra ele poder botar dinheiro em caixa E ajudar a pagar as despesas Que acumularam Por 3, 4 meses aí Entendeu? E Vai ser bem mais barato Acredito eu que seja mais barato Se ele botar caro O povo já vai tá sem dinheiro mesmo Tá sem trabalhar É burrice Entendeu? Então o momento é esse Inclusive Poison Eu guardo aqueles vídeos Que você mostra os caras fazendo baliza Legal Se for no dia da prova Aqueles vídeos da prova Eu não tô postando mais não Até porque eu também tô um pouco Eu tô distanciado de autoescola Tá? Então Poison Um abraço Muito obrigado Jean Matheus Muito obrigado Leonardo Gonçalves Rosemary Monteiro Samuca Muito obrigado pelo superchat Tamo junto Rose custódio Beijo Por nada lindona Tô aqui sempre pra ajudar mesmo Qualquer parada pode falar comigo Jonas Meto Tamo junto É nóis Cabeludo maluco Guilherme Valeu Muito obrigado Natalia Brandão Beijo lindona Mimi Tô te caluniando Caluniando o que garoto Tu vai ver Eu Rapaz Se eu tiver falando mentira Eu quero ficar careca Tu vai ver Jogo Nascimento Marco Moreira Muito obrigado Rosemary Monteiro Paulo Jesus Rosemary Monteiro Monteiro no Beach Muito obrigado também pela presença Vou só ler o nome Rosemary Ivone Luana Ivone Maria Silva Do Santos Lulu Beijo pra vocês Meninas Sandra Santana Hermano Hermano Petros Um abraço pra ti É difícil as vezes ler um nome assim Mais complicadinho Desculpa É por mal não Jogo Nascimento Rosemary Monteiro Wellington Neves Gustavo Diogo Luana Mais uma vez Marco Moreira Natalia Alisson Alves Ricks Gameplay Pô cara Chama o nosso WhatsApp aí Vamos jogar Tô querendo amiguinho pra jogar Eu comprei uma 2080 TI Moleque Não tem nada Jogando nada Tô até desesperado aqui Paguei quase 6 mil Na placa de vídeo Malu Pô cara Não tô jogando nada Que merda Não tem ninguém pra jogar comigo Vamos lá Lona Pereira Natalia Brandão Sandra Santana Valeu Muito obrigado Mimi Malu Beijo Malu Paixão Olha ela aí Doida Tô adorando teu Instagram Tô com as fotos bonitonas lá Garoto Parabéns Tá Gente Aquela velha máxima Vamos lá Vamos pro final Deixa eu minimizar Esse negócio aqui Tirar esse chat Senão vai me distrair Fechar esse negócio aqui E é isso daí Calma aí Calma aí Calma aí Ainda falta Aqui Não use drogas Beleza Estrutores online Olha ali Parece que precisa do trabalho Estamos juntos Estrutores online Se inscreve no canal dele É meu amigo Vai lá Vai lá Estrutores online Escreve lá Gente fina Vai lá Esquece não Aqui eu falo Volta e-mail Os amigos aparecem aqui Se inscreve lá no canal do cara Você já tá no processo de habilitação Quanto mais informação você conseguir adquirir Melhor Entendeu Estrutores online Vai lá Cadê Vou botar aqui agora Moleque Sou praga ruim Calma aí Vai passar desapercebido na minha live nada Rapá O que que é isso O que que é isso Vamos aí Instrutores Online Vamos lá Vamos lá Vamos lá E... Tá tô falando Já sou até inscrito Moleque Cadê Deixa eu capturar o monitor aqui Olha aqui Olha aqui O... 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 O chat na tela É Aqui ó Pronto Olha lá Estrutores online Aí Clicou ali Pronto Olha lá Se inscreve Tudo certo Aí Moleque bonito Cara Gente fina Meu parceiro Olha lá Pronto Entendeu Muito bom Muito bom Muito bom Vai lá Que vocês não vão se arrepender Tá Deixa eu ver aqui Então é isso Tá bom Um forte abraço Olha só Presta atenção Não use drogas Beleza Respeite sempre os mais velhos E... Vamos aí Como é que botar o chat na tela Não posso esquecer não Isso Não use drogas Respeite sempre os mais velhos E se for dirigir não beba Mas se for tomar uma cerveja Marca comigo Quando abrir o Parque Madureira A gente vai lá no Parque Madureira Comprar aquela Heineken Russa moleque Canela de pedreira Aquela russa Porra Um camarãozinho A gente toma um gelo Sem dirigir Todo mundo de Uber A gente toma um gelo ali Come um camarão Canta no videoquê Vou cantar logo Sui China Online Fazer logo uma vergonha Esvazio logo o lugar Tenho nem conversa Sou desses Subo logo no palco Quero nem saber O palco é meu Valeu? Um forte abraço Tamo junto Até a próxima Aqui embaixo Tá passando Segunda, quarta e sexta Presta atenção Segunda, quarta e sexta Às sete horas da noite Tem live Quintas e domingos Tem vídeo novo Terça-feira É dia de maratona Doutor Volante Oito horas de aula por dia Olha Que coisa hein E Mais o que? Sábado É dia de vídeo repostado Tá bom? Forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto Calma aí que tem encerramento Minha live tem encerramento Maluco Tem que fechar aqui Agora vai Fui Até amanhã Maluco Valeu Até amanhã não É amanhã Amanhã Acabei de falar aqui agora Maluco Amanhã o que? Amanhã é dia de vídeo repostado É Valeu Tchau 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 Tchau